Mário Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você e o príncipe cantado Do ponto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário Natanzinho falando de amor Tá falado de amor pra mim Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário Natanzinho falando de amor Vem Fortaleza É Natanzinho